Mas o outro jogo do Grupo A foi mais equilibrado, né? Foi bem mais equilibrado, olha só. Agora a gente já passa para o Itatiaia. Itatiaia de verde recebeu o Quatins no ginásio do Colégio Municipal Ana Elisa Gregory com portões fechados, infelizmente, por causa de punição. Foi um jogo duríssimo, sem grande vantagem no placar em nenhum momento. Primeiro tempo terminou 4x2 para Itatiaia. Depois do intervalo, o Romário recolocou o Quatins no jogo. Ele marcou duas vezes e agora tem 11 gols. É o artilheiro isolado da Copa, mas não foi suficiente para virar o placar final. Vitória de Itatiaia 6x5. Itatiaia agora está em terceiro lugar no Grupo A com 6 pontos. Quatins ainda não pontuou. É o lanterna da chave, está assim, então, o Grupo A até agora. E a Copa Rio Sul de Futsal continua no fim de semana. Continua. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, nos jogos de sábado. Lembrando, gente, que o Grupo D é o único grupo com quatro equipes. Então, o Grupo D vai estar sempre algumas rodadas antes. Todos esses jogos que a gente viu agora foram válidos pela quinta rodada. Mas o Grupo D vai completar agora a terceira. Então, está certinho aqui. Grupo D, terceira rodada ainda. Jogo sábado, às duas da tarde. Porto Real e Mendes no ginásio Gustavo Pereira. O Gustavão em Porto Real. Agora, pela quinta rodada, olha só, do Grupo B, também no sábado, às duas da tarde. Resende enfrenta vassouras no ginásio do Colégio Salesiano em Resende. Então, a torcida de Resende pode se organizar para ir prestigiar o time. Isso aí, incentivar a equipe. E também pela quinta rodada, aí pelo Grupo C, também sábado, às duas da tarde. Sapucaia e Angra dos Reis no ginásio Durval Vieira, no distrito de Anta, em Sapucaia. Reforçando, então, sempre torcida única, a torcida do time mandante. E lembrando que tudo sobre a Copa Rio Sul de Futsal. Se você quiser saber a tabela completa do campeonato até o fim da primeira fase, como é que está a classificação das chaves, quem são os artilheiros, as reportagens completas das partidas, ge.globo.tvriusul. Rio Sul.